A CIDADE NO BRASIL Um bom dia, me dá-se pra ver A bolsa lá até a caça e a beleza do seu sistema Bileza, meu irmão? Pode baixar pro outro fica Olha a marezinha pequena delas Tá um mosquito mais, ele é assurradão Que ele fica nem sozinho Meu nome é Sérgio, aqui ele é um marquinho, tinha filho, a gente convive aqui muitos e muito tempo. A gente conviveu, nasceu na ilha ali, mas a convivência foi aqui. Aqui nós destruímos atrás, uns anos atrás, a gente destruía o mato. É para a gente ter a produção de arroz. Aquele arroz bom, nossa, a gente come ele sem remédio, sem coisa alguma. Era essa ilha aqui, essas aqui, lá perto de onde nós moramos. Tudo era ilha de arroz. Aí, quando começou a ver os povos estudarem muito, aí começaram a descobrir. Aí a gente começou a deixar isso aqui. Aí quer dizer que aqui tem os bichos, tem macacos, tem guaribas, animais. Todos os animais têm aqui, né? Guaxininho, tudo tem aqui. E isso é maravilhoso para a gente, cara. Aí quando entrou o turismo aqui, nossa, isso aqui vai ajudando a gente um pouquinho ali para o lado de nós. Isso é maravilhoso. E eu fico agradecido com vocês todos aqui. E nós vamos parcer a ilha de um pouquinho de garabé. E aí Aqui é um alimento que eles entram para dentro, mas não saem mais. Aqui é o material que começa com o camarão d'água doce, pessoal. Aqui as pernas dele caíram. A perna dele? Sim, as pernas caíram de comer o de comer. Mas com essas outras aí, ele nunca bebe. Olha a patinha dele, ó. E ele tem uns dentes, uns dentezinhos aqui. Nossa, mas só come o ralance e o purim. Essas patinhas mexendo lembram baratinhas, né? E a gente vai ter que fazer o camarão. É, mas olha o que tem que fazer o camarão, hein. Não sabe o que tem. Música Nossa, isso aqui. Eu acho que a gente gostava de um pouco de nada. Eu quero te ver. Isso. É. 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 Esse aqui é um caranguejo massa, pessoal. Alguém quer pegar? Sim. Esse aqui morde aí. Pode pegar aqui. Pode deixar, pai. Música Lavou ou está novo? É isso mesmo, amigão. Vamos lá. Música Música Música